Olá alunos, retornamos hoje para continuar nossa disciplina de algoritmos numéricos e vamos continuar o nosso assunto de ajustes de curva. Até então nós tínhamos falado de ajuste de curva, de se ajustando para qualquer função de uma determinada categoria. Nós conseguimos nos ajustar para uma função desse tipo, funções desse tipo e assim por diante. Então nós conseguimos nos ajustar para funções que eram polinomiais. Mas por que a gente conseguia se ajustar para funções que eram polinomiais? Porque no momento em que nós estamos tentando descobrir qual é a função, qual a função que melhor se ajusta, nós estamos tentando descobrir quem é beta 0, beta 1 ou beta 0, beta 1 e beta 2. E assim por diante. Neste momento, as nossas variáveis não são x e y, são beta 0 e beta 1, são os betas. E todas essas funções, elas têm uma característica em comum. É a linearidade entre os betas. Eu não tenho um beta multiplicando pelo outro e nem tenho um beta exponencial do outro. Eu tenho sempre um beta multiplicando por um termo mais um outro beta multiplicando por um outro termo mais um beta multiplicando pelo outro termo. Isso significa que os betas estão em interdependência linear. Então, todos esses daqui, eles recaem, a solução desse problema recai num sistema linear. Só que, dependendo da função que a gente quer ajustar, a gente não consegue garantir isso, pelo menos não de início. Se nós estivéssemos tentando ajustar uma função assim. Eu não tenho o beta 0 multiplicando um termo e somado com o beta 1 multiplicado por um outro termo. Eu não tenho isso aqui. Então, essa daqui, a dependência do beta 0 com o beta 1 não é linear. Então, isso não cairia num sistema linear. Outro exemplo. Poderia ser isso daqui. Ou, por exemplo... Isso daqui. Todas essas, a dependência do beta 0 com o beta 1 não é linear. E aí, como que a gente faz para resolver nessas questões? A única coisa que nos resta é tentar transformar essas expressões, que são expressões não lineares, em expressões lineares, mas não lineares totalmente. Lineares se observados beta 0 e beta 1. Então, a gente quer deixar os betas lineares. Então, como que a gente vai fazer? Eu tenho que aplicar uma função aqui a ambos os lados, porque eu tenho que manter essa igualdade. Uma função a ambos os lados que garanta que meus termos que contêm beta serão lineares entre si. Então, por exemplo, se eu aplicar um logarítmico, um logaritmo aqui. Então, se eu aplicar... O logaritmo natural de y vai ser o logaritmo natural de toda a expressão do lado direito. Mas, como eu tenho uma multiplicação, eu vou ter o log de beta 0 mais o log de beta 1 de x. Como o beta 1 é um expoente e eu estou no logaritmo, ele... Eu tinha que ter colocado aqui. Ele fica multiplicando. Então, tá. Então, o que que eu... O que que eu criei aqui? Eu criei dois novos termos. Então, ó, este é o termo que contém beta 0. Se eu fizer uma renomeação de variável, eu posso chamá-lo de B0, por exemplo. E esse daqui é o termo que tem beta 1. Eu posso chamá-lo de B1. E se eu descobrir quem é B0, eu descubro quem é beta 0. Porque beta 0 é o logaritmo natural de beta 0. E o B1 é o próprio beta 1. E esses caras, o B0 e o B1, eles são lineares entre si. Porque é B0 vezes um termo, que é o 1, mais o B1 vezes um termo, que é o log exponencial de x. Log natural de x. Então, isso é o meu... A minha nova expressão. E esse cara aqui, esse pode ser o meu u. E esse daqui é o meu novo x. Pronto, eu mudei a minha expressão. Basta eu calcular quem são esses novos valores para eu calcular a minha tabela adequadamente. Eu consigo montar o sistema linear. Resolvo o sistema linear. Quando eu tiver resolvido o sistema linear, eu só converto e obtenho quem é beta 0 e beta 1. E eu descubro a minha expressão. Será que funciona com os outros também? Vamos ver. Se eu pegar esse termo aqui e eu aplicar logaritmo dos dois lados. Então, o logaritmo natural de y vai ser o logaritmo natural do beta 0 mais x vezes, né? Porque o x está no expoente, ele vai cair. Então, nessa expressão, aqui está o meu u, log de beta 0. Esse é o meu b0. Esse x continua sendo o x. E esse daqui é o meu b1. Perceberam? Só mudou a conversão de uma expressão para a outra. Mas eu consigo ter a mesma coisa. Vai ser u, b0, x, b1. Que é a mesma da de cima. Vamos ver essa da de baixo aqui. Ela vai ser o log natural de y igual, aí eu vou ter o log natural de beta 0. Aí aqui vai dar mais beta 1 x, porque ele estava no expoente, vezes o log natural de e, que é o próprio 1. Então, ele some. Então, aqui eu tenho o meu b1. Aqui eu tenho o meu x. Aqui eu tenho o b0. E aqui eu tenho o meu u. Então, com essas transformações, eu consigo trabalhar na expressão transformada, aqui, nessa expressão. Depois que eu obtiver os valores dela, eu transformo de volta e obtenho beta 0 e beta 1. Certo? É isso que a gente vai fazer. Vamos fazer um exemplo para ver se parece simples, se é simples do jeito que parece? Então, deixa eu colocar esse aqui do lado. E vamos ver um exemplo. Então, vamos supor que eu tenho este cara aqui. 0,1, 0,56, 0,2, 0,32, 0,3, 0,21, 0,11. 0,4, 0,11, 0,5, 0,08. E eu quero ajustar essa função a uma função que é assim, C é igual a C0 exponencial de menos KT. Então, essa é a expressão que eu quero ajustar a esses pontos. Então, C e T estão aqui. C0 e o menos K são os valores que eu quero descobrir. É como se fossem o beta 0 e o beta 1. Certo? Esses são os valores que eu quero descobrir. Só que antes de eu fazer essa conta, eu tenho que linearizar essa expressão. Como é que eu vou fazer? Do jeito que a gente fez nesses daqui. Então, eu vou aplicar. Fazer aqui, ó. O log natural de C vai ser o log desse lado todo aqui. Então, vai ser o logaritmo natural de C0 mais todo aquilo, né? Então, vai ser, ó, menos KT vezes o log natural do exponencial. Então, isso vai dar log natural de C igual o log natural de C0 menos KT. Então, vai ser mais menos KT. Então, o que é que nós temos aqui, ó? Aqui nós temos o nosso U igual. Aqui nós temos o nosso beta 0 mais. Aqui nós temos o nosso beta 1. E aqui nós temos o nosso X. Então, eu preciso fazer as contas com esses valores. Eu sei quem é o meu X. É o valor de T que está aqui. Eu sei quem é o U, que é o logaritmo natural de C. E eu calculo o beta 0 e beta 1. Então, vamos fazer isso? A gente, para fazer essa conta, vamos precisar de uma nova tabelinha. Então, vou fazer aqui, ó. E... Então, ele vai ter... 1, 2, 3, 4, 5. Um pouquinho mais para cá. Aí eu vou ter o somatório aqui. Então, a princípio eu tenho T. Tenho C. Vou colocar aqui, ó. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. C, que é 0,56. 0,32. 0,21, 0,11, 0,08. Tá? Mas quem que eu preciso ter? Eu preciso ter os termos necessários para eu calcular o meu sistema linear. Então, eu preciso saber como vai ser o meu sistema linear. O meu sistema linear vai ser assim. Vai ser 2 por 2, porque a minha função tem duas variáveis. Então, eu vou precisar, ó. Aqui seria... Quem está multiplicando o beta 0? Ah, deixa eu escrever aqui primeiro. O beta 0, beta 1. Que são esses dois aqui. Aí agora, quem que vai estar multiplicando o beta 0? Beta 0 está multiplicando 1. Então, é 1. E aqui, quem está multiplicando o beta 1? Que é x. Então, 1, x. Aí aqui, é y. E no meu caso, é esse cara aqui, ó. É o y. Então, eu vou precisar de somatório de 1, que é o próprio n. Aí aqui, somatório de x, que aqui eu vou substituir. O somatório de x, o x é t. Então, somatório de t. Aqui, somatório de x, que é somatório de t. E aqui, somatório de x ao quadrado. Então, somatório de t ao quadrado. Aí aqui, eu vou precisar de y vezes 1, que é y. Quem é y? Log natural de c. Aí depois, eu vou precisar de yx, que é t, desculpa, t vezes o log natural de c. Então, eu vou precisar desses carinhas aqui na minha tabela. Então, além do t e do c, ó. Do t eu já tenho. Eu preciso o t ao quadrado. Vou precisar do logaritmo natural de c. Então, logaritmo natural de c. E eu vou precisar de t vezes o logaritmo natural de c. São esses os caras que eu preciso. Certo? Então, vamos fazer essas contas. Desculpa, eu balancei a câmera. Então, vamos começar. Primeiro, eu tenho que calcular... Ah, deixa eu digitar aqui. Esses termos. Quem é t? Então... Então, é 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 e 0.5. Beleza. Aí, agora, um outro, que é 0.56, 0.32, 0.21, 0.11 e 0.08. E os outros apagam. Tá. Beleza. Somatório de t vai dar 1,5. 1,5. Somatório de c vai dar 1,28. Se bem que o somatório de c a gente nem vai precisar, né? Porque ele não vai ser usado ali. Precisamos calcular t². Então, primeiro, t² vai dar 0,3136. Vou mostrar aqui maior. 0,1024, 0,0441, 0,0121 e 0,0064. Aí, agora, o somatório disso. 1, isso, isso. 1, isso. 1, isso. Deu 0,4786. Aí, agora, precisamos do log natural de c. Então, log natural de c. Então, log natural de... Ah, não. Eu calculei errado aqui. Desculpa, gente. Nessa conta aqui... Eu usei o elemento errado ali. Eu somei os elementos errados. Tem que ser... Eu somei... Eu fiz c². Então, o t² era o do 0,1 do 0,4 aqui, ó. Que deu 0,55. Tá, mas eu tenho que fazer a conta de novo ali, ó. Então, eu preciso fazer o t². Então... T². 0,01, 0,04, 0,09, 0,16 e 0,25. E a somatória deu 0,55. Tá? Desculpa aí pelo meu erro. Mas agora, estamos certo. T². Agora, precisamos do log de c. Então, que é o ln do... Agora, sim. Desse daqui. Que deu esse número. Log de c. Deu menos 0,57982. Menos 1,13943. Menos 1,56065. Menos 2,2727. Menos 2,52573. E o somatório disso... Deu menos 8,01, 2,9, 0. Beleza? Então, esse foi esse somatório. Aí, agora, precisamos calcular t vezes o log de c. Então, vai ser... É o... Isso vezes o log de c. Isso deu... T vezes o log de c. Isso. Deu... Deu menos 0,05798. Aí, agora, deu... Menos... 0,22789. Deu menos 0,46819. Menos 0,88291. E... Menos 1,26286. Aí, agora, é o somatório disso. Deu... Deu menos 2,89984. Beleza. Então, por enquanto, obtivemos os nossos valores. Então, agora, nós já sabemos qual sistema linear a gente tem que resolver. A gente vai resolver o sistema linear, que é somatório de 1, que é o N, né? Então, vai dar 5. Somatório de T, 1,5. Somatório de T, 1,5. Somatório de T ao quadrado, 0,55. 0,55. Beta 0, beta 1. E aqui, vai dar somatório de log de c. Menos 8,01,290. E o somatório de T log de c, que é esse daqui, ó. Menos 2,89984. Agora, é resolver esse sistema. Então, deixa eu pegar a calculadora de volta para resolver o sistema. Então, esse daqui vai ser 5, 1,5, 1,5, 0,55. Ah, eu escrevi errado. 5, 1,5, 1,5, 0,55. Beleza. Aí, agora, o vetor vai ser menos 8,01,290 e menos 2,89984. Isso. Aí, agora, eu preciso resolver o sistema. Deu. Então, o resultado desse nosso sistema linear vai ser beta 0 igual a menos 0,11467 e o beta 1 igual a menos 4,9597. Beleza. Esse é o nosso resultado. Aí, a gente vai fazer o quê? Nós vamos substituir aqui os valores para a gente descobrir quanto que vai dar o valor original de K e C0. O menos K era o beta 1. Então, menos K era o valor de beta 1, que é menos 4,9597. Então, o K é 4,9597. E o beta 0 era o log natural de C0. Então, log natural de C0 era o beta 0, que é menos 0,11467. Para eu isolar o C0, basta eu colocar o expoente na exponencial dos dois lados. Então, vai dar C0 aqui igual a exponencial de menos 0,11467. Fazendo essa conta, então, exponencial de menos 0,11467, temos que o C0 é 0,89166. Então, a nossa expressão original, que era C igual a C0 exponencial de menos 4, menos KT, a gente consegue ajustar para C é igual a C0, 0,89166 exponencial de menos 4,9597T. Pronto. Então, com isso, a gente consegue linearizar uma expressão que não era linear para a gente, então, conseguir fazer o ajuste dessa curva. Então, quando nós tivermos expressões que não são lineares, que não são lineares como essa, a gente consegue aplicar uma função matemática para tornar os coeficientes que a gente precisa descobrir lineares, aí, aplica os quadrados mínimos normalmente, lembrando de calcular os valores que a gente precisa para tabular os nossos valores, aí, depois que a gente obtiver os resultados das nossas variáveis, a gente aplica de volta a transformação para obter os valores originais. É isso aí. Então, por enquanto, é só, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.